Música Quando meu coração parar de bater Pegue a bandeira do meu time e me cobre Pois esse manto no céu vai me proteger E eu terei vida de nobre Entrei no site do Noel Mandei um e-mail pro Jobim Farei um blog lá no céu Para contar bem mais de mim Deixei um samba por compor Onde num trecho ele diz Aqui já és um ser que foi feliz Aqui já és um ser que foi feliz Quando parar, quando meu coração para de bater Pegue a bandeira do meu time e me cobre Pois esse manto no céu vai me proteger E eu terei vida de nobre Quando eu chegar lá em cima Já sei qual é meu lugar Não quero choro nem nada Vou para a mesa de um bar Cantar um samba com peixinguinha Pois ele sempre nos conduz A João Nogueira versando como um facho de luz Mas não se esqueça da minha bandeira A mais altaneira que me diz Aqui já és um ser que foi feliz Aqui já és um ser que foi feliz Quando parar, quando meu coração para de bater Pegue a bandeira do meu time e me cobre Pois esse manto no céu vai me proteger E eu terei vida de nobre Quando eu voltar lá pra casa Diga que fui viajar Não quero choro nem nada Reserva a mesa de um bar Diz que estarei com o nosso cabaquinho Candeia feliz Com o Donga Cartola Vinícius Elis Mas não se esqueça da minha bandeira A mais altaneira que me diz Aqui já és um ser que foi feliz 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 Aqui já és um ser que foi feliz